Não fale mais o meu nome, não me telefone por... As informações são de que Gustavo Lima está com a família em Miami, nos Estados Unidos. A suspeita é que o cantor viajou para fora do Brasil, horas antes da juíza Andréa Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pedir a prisão preventiva dele. Que o meu término é recente... Se o cantor sertanejo não se apresentar nos próximos dias, pode ser pedida a inclusão do nome dele na lista vermelha da Interpol. Se isso acontecer, Gustavo Lima poderá ser detido por autoridades de outro país. A Justiça pediu também a retenção do passaporte do cantor e o certificado de registro de arma de fogo. Nivaldo Batista Lima, o verdadeiro nome de Gustavo Lima, foi incluído entre os indiciados da Operação Integration, que investiga a suspeita do uso de sites legalizados de apostas esportivas para lavar dinheiro de jogos de azar ilegais. A mesma operação já resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra, da mãe dela e de outros envolvidos no esquema no início do mês. Os nomes de outros seis investigados que estão foragidos já foram incluídos na difusão vermelha da Interpol como procurados. Entre eles estavam os de José André da Rocha Neto, dono de uma das casas de apostas, e da mulher dele, Aisla Sabrina Truta Henriques da Rocha. A Justiça acredita que Gustavo Lima foi conivente com a fuga do casal. No início do mês, eles viajaram com o cantor para a Grécia, onde o sertanejo realizou gravações. Na volta para o Brasil, no dia 8 de setembro, os dois não estavam a bordo. Acredita-se que ficaram nas Ilhas Canárias, na Espanha, onde o avião do cantor fez uma escala. Mas no início da noite desta segunda-feira, o casal foi beneficiado por um habeas corpus e a prisão foi revogada. Em nota, os advogados de Gustavo Lima disseram ter pedido a extensão do benefício para o cantor e para o empresário Boris Maciel, também indiciado. A defesa disse ainda acreditar que o cantor pode ser o próximo a ser beneficiado judicialmente dessa decisão. Nessa segunda-feira, os dez detidos da Operação Integration tiveram a prisão revogada, inclusive Deolane Bezerra e a mãe dela. Mas as investigações continuam. No processo contra Gustavo Lima, consta que ele seria dono de 25% de uma das empresas que promovem jogos de azar. Foi apontado ainda que a empresa dele, Balada Eventos e Produções Limitada, estaria escondendo valores provenientes dessas apostas ilegais. Também foram identificadas transferências de dinheiro de origem suspeita feitas por uma das empresas investigadas para uma conta do artista. Foi determinado o bloqueio de valores em contas bancárias do cantor. Para a coleta de provas, a justiça ainda determinou que sejam cumpridos mandados de busca e apreensão na Casa do Sertanejo, que fica em Goiânia. Anteriormente, a justiça já havia bloqueado contas bancárias e determinado a apreensão de um avião do cantor. Na época, Gustavo Lima chegou a dizer que tinha vendido o avião e que estava em processo de transferência para o novo dono. Mas, segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave permanecia registrada em nome de uma das empresas do artista. O cantor chegou a ser convocado pela polícia pernambucana para prestar esclarecimentos, mas não compareceu. A defesa do sertanejo divulgou uma nota dizendo que ficou sabendo do mandado de prisão contra o cantor por meio da mídia e que já está tomando as medidas cabíveis. Alegou ainda que a decisão foi injusta, sem fundamentos legais. Disse também que vai provar a inocência do artista por acreditar que nem Gustavo Lima e nem as empresas dele têm envolvimento com operações ilícitas. Esse advogado lembra que ninguém foi julgado e nem condenado ainda. E que a ordem de prisão do cantor é uma forma da justiça garantir a continuidade das investigações. Enquanto isso, a prisão preventiva valerá por uma justificativa dessa juíza que é para garantir a ordem pública. Vale dizer, para que esses investigados não interfiram na questão do inquérito, mas principalmente para garantir a ordem no sentido dele não reincindir ou não cometer novos crimes enquanto o solto está. que estou bloqueado.